Fala galera, Todd na área, tudo bem com vocês? Bora conversar hoje um pouquinho sobre a convocatória da seleção brasileira que foi feita hoje, sexta-feira, às 11 horas da manhã, pelo interino Ramon Menezes. Inclusive, tem gente que defenda que Ramon vire o técnico da seleção principal do Brasil por conta do bom trabalho que ele vem fazendo na seleção sub-20. Só que o presidente Edinaldo Rodrigues já falou que não vê o Ramon como sucessor do Tite e ele tá atrás do Carlo Ancelotti e também de outros nomes, né? A ideia do Edinaldo Rodrigues é trazer um técnico com renome internacional. Só que enquanto não traz o técnico, o Ramon Menezes preenche essa lacuna. Hoje tivemos a primeira convocatória de 2023, primeira convocatória depois da era Tite. Muitas novidades, boa parte agradou muita gente aí, muitos torcedores, né? Só que também teve nomes aí que foram questionados, jogadores que foram deixados de fora. Bora falar sobre tudo isso nesse vídeo, tá? Só que antes, eu já te peço aquela moral. Deixa o like, se inscreve e também ativa o sininho. Vai me seguir nas redes sociais, vou deixar o link na descrição. Lá eu sempre posto muita notícia, transferência, quiz de futebol e curiosidades. Agora, bora então falar um pouquinho sobre como ficou essa convocatória da seleção. Só antes aqui, abrindo um parênteses, né? O Ramon Menezes na coletiva falou que essa convocatória é visando somente esse jogo, o amistoso contra o Marrocos, que acontece no dia 25 de março, tá? Até porque ele é interino e não sabe quando que vai vir um novo técnico pro lugar dele. Por isso que ele foi analisar justamente como os jogadores estão hoje em dia, não pensando já na Copa de 2026, por exemplo, tá? Ele frisou que é uma convocatória pra esse jogo contra Marrocos. Então, vamos ver quem são os 23 convocados. Pra goleiro temos Ederson do Manchester City, Mikael do Atlético Paranaense e o Everton do Palmeiras. Lá na zaga, Ibanez da Roma, Eder Militão do Real Madrid, Marquinhos do Paris Saint-Germain e Robert Renan do Zenit. Pra as laterais, Arthur do América Mineiro, Emerson Royal do Tottenham, Alex Telles do Sevilha e Renan Lodi do Nottingham Forest. Lá no meio campo, André do Fluminense, Andrei Santos do Vasco, Casemiro do Manchester United, João Gomes do Wolverhampton, Lucas Paquetá do West Ham e Rafael Veiga do Palmeiras. Lá no ataque temos Anthony do Manchester United, Richarlison do Tottenham, Rodrigo do Real Madrid, Rony do Palmeiras, Vinícius Júnior do Real e Vitor Roque do Atlético Paranaense. Dessa convocatória, 11 nomes estiveram na Copa do Mundo, ou seja, 14 jogadores que foram convocados para o Mundial do Catar não foram aqui para essa convocatória do Ramon Menezes, tá? Por exemplo, aí temos Gabriel Jesus, o Neymar e o Thiago Silva, que não foram convocados porque estão lesionados. E Daniel Alves não apareceu, obviamente, porque está preso, né? Vocês já sabem tudo o que está acontecendo com o lateral direito. Outros nomes não apareceram simplesmente porque o Ramon Menezes não quis utilizá-los, tá? Como, por exemplo, o goleiro Alisson, que não vem numa boa fase lá na equipe do Liverpool. Só que teve gente nas redes sociais defendendo que ele ainda merecia estar nessa convocatória no goleiro Mikael, que é um dos que chegaram aí da Seleção Sub-20, né? Para quem não se lembra, a Seleção Brasileira Sub-20 foi campeão do Sul-Americano da categoria nas últimas semanas. E desses jogadores, o Ramon Menezes trouxe cinco, tá? O goleiro Mikael, o lateral Arthur, o zagueiro Robert Renan, Andrei Santos, né? Que foi o melhor jogador do Sul-Americano e também o atacante Vitor Roque. Então, esses cinco, o Ramon Menezes trouxe da Seleção Sub-20, trouxe esses jogadores que se destacaram bastante no Sul-Americano. Agora, vamos analisar aqui nome por nome, tá? Vamos ver se a gente poderia, talvez, fazer alguma troca ou não. Lembrando que é totalmente opinativo, tá? A sua opinião pode ser diferente da minha. E fique livre para comentar quem que você acha que merecia estar nessa lista. Quem que você acha que não merecia estar aqui também, tá? O Ederson é o melhor goleiro brasileiro hoje em dia em atividade, né? Vem jogando muito pelo Manchester City. Para mim, joga mais que o Alisson. E para mim, na Copa do Mundo, ele já deveria ter sido goleiro titular, tá? Então, obviamente, que ele ia pintar aqui. E, obviamente, que ele vai ser o goleiro titular contra a Seleção do Marrocos. O Everton é o melhor goleiro brasileiro em atividade aqui no nosso país. Vem jogando em alto nível faz tempo pela equipe do Palmeiras. E está sempre na convocatória, né? A grande novidade é o Mikael, né? Que jogou muito no Sul-Americano Sub-20. E o Ramon Menezes quis dar uma oportunidade para ele, né? Se o próximo técnico vai continuar convocando, eu não sei. Mas como se o Alisson tivesse aparecido aí, seria apenas reserva. Eu acho que dar uma chance para o Mikael nesse amistoso, né? É interessante. Lá para a zaga, temos o Ibanez da Roma. Que a gente sabe que não vai ser titular. Vai começar no banco de reservas, né? Aí tem o Éder Militão e o Marquinhos. Que, com certeza, iriam aparecer aqui nessa convocatória. E vai ser a dupla de zaga titular nesse amistoso. Robert Renan jogou muito também no Sul-Americano. Já vinha se destacando na equipe do Corinthians. E é mais uma aposta aí do Ramon Menezes. Arthur, do América Mineiro, teve gente questionando que poderia pintar o Danilo, né? Só que o Danilo está com 31 anos já. E na próxima Copa vai estar com 35. Mas, como eu falei para vocês, o Ramon Menezes falou que convocou visando esse jogo. E não o Projeto Futuro, tá? Mas eu acho válido dar uma chance para o Arthur mostrar como é que ele vai jogar aí na seleção. Apesar de que ele vai ser banco para o Emerson Royal, tá? O Emerson Royal ia aparecer com certeza. O Alex Telles, infelizmente, não deu para a gente ver muito ele na Copa do Mundo. Acabou se lesionando, depois foi embora. E eu sempre defendi que ele merecia mais chances na seleção. Agora, o Renan Lodi, na minha opinião, poderia ter ficado fora. E o Ramon Menezes poderia ter trazido o Caio Henrique, que vem jogando muito na equipe do Mônaco, tá? Para mim, já passou da hora do Caio Henrique merecer uma chance na seleção principal. Inclusive, eu acho que ele deveria ter sido lembrado já para a Copa do Mundo do Catar. O cara é muito novo. Com certeza, poderá fazer parte da seleção para a próxima Copa. E eu acho que ele poderia ter sido convocado nesse amistoso, tá? Vamos lá para o meio campo. O André do Fluminense vem jogando muito. Merece uma chance na seleção, é interessante. O André Santos, melhor jogador do Sul-Americano Sub-20. Também é bem interessante ver ele na seleção principal. Casemiro, não temos nem dúvidas, né? Um dos melhores volantes do mundo, se não o melhor volante do mundo nesse momento. O cara realmente mudou o jeito de jogar do Manchester United. É um xerifão. E conseguiu ajudar a equipe a trazer um título após quase seis anos sem levantar uma taça, né? Casemiro é nome indiscutível nessa convocatória. O João Gomes do Wolverhampton talvez poderia abrir espaço para o Bruno Guimarães. Que, na minha opinião, vem jogando mais bola, tá? E eu acho que o Bruno Guimarães deveria aparecer nessa convocatória. Lucas Paquetá do West Ham. Muita gente questionou nas redes sociais. Muita gente queria ver ele aí. Só que alguns defenderam que ele não vem jogando muito bem pelo West Ham. Então é um pouco questionável, né? E o Rafael Veiga vem jogando bem pela equipe do Palmeiras. Já merecia ter ganho uma chance com o Tite no passado. Só que o técnico nunca lembrou do Rafael Veiga, né? Agora é a chance dele mostrar seu futebol na seleção aí nesse amistoso. Na minha opinião, nesse meio campo, faltou realmente o Bruno Guimarães, tá? Só que aí o problema é quem você retiraria para trazer o Bruno Guimarães? Você trocaria quem? Comenta aí, beleza? E lá para o ataque temos Anthony, que vem jogando bem pela equipe do Manchester United. Obviamente é um nome que aparecia aí. É jovem. Com certeza vai estar na Copa do Mundo de 2026. Depois temos Richarlison. Richarlison faz um péssimo pós-copa. Não vem jogando bem pela equipe do Tottenham desde o início da temporada, tá? O Richarlison na Copa do Mundo foi um camisa 9. E eu acho que o Pedro deveria ter sido lembrado para o lugar dele nessa convocatória. O Pedro vem jogando bem o pós-copa, vem bem melhor que o Richarlison e ele poderia pintar aqui no lugar do atacante do Tottenham, tá? Pelo menos, na minha opinião, o Pedro merecia ter sido convocado. Aí temos o Rodrigo do Real Madrid, que sempre é convocado, é indiscutível. Vai estar também na seleção de 2026 potencialmente, né? E aí temos Rony. Será que o Rony vai dar uma bicicleta no jogo contra a seleção do Marrocos? O que vocês acham, hein? Muita gente questionou a convocatória do Rony nas redes sociais. E o Ramon Menezes, ele se explicou, né? Na coletiva, falando que o Rony vem para ser reserva na ponta esquerda para Vinícius Júnior. E aí eu falo para vocês o seguinte. Martinelli não merecia mais essa convocatória no lugar do Rony? Eu, pelo menos, eu acho que o Martinelli merecia bem mais, tá? O Martinelli vem jogando o fino do fino pela equipe do Arsenal. É o artilheiro do Arsenal na Premier League com 11 gols. E para mim, ele teria que estar aqui nessa convocatória, tá? Principalmente porque é jovem e, com certeza, também vai fazer parte desse projeto futuro da seleção visando Copa do Mundo de 2026. Depois temos Vinícius Júnior, que está jogando muito pela equipe do Real Madrid. É óbvio que ele ia estar aqui, né? É nome indiscutível. E temos Vitor Roque, que fez um belo sul-americano sub-20. Foi artilheiro, jogou muita bola, tá? Então, Vitor Roque é mais um nome que também o técnico Ramon Menezes está confiando em trazer a seleção sub-20. E vamos ver se esses jogadores aí da seleção sub-20 vão ganhar alguns minutos nesse jogo contra o Marrocos. Na minha opinião, então, faltou Caio Henrique, faltou também Pedro, faltou Gabriel Martinelli, Bruno Guimarães. E eu estou tentando lembrar se faltou mais algum nome, se eu falei mais alguma coisa aqui, mas eu acho que foi isso, tá? Na sua opinião, o que você achou dessa convocatória? Que nome que faltou pra você? Qual que você não concordou? Comenta aí sobre a convocatória de Ramon Menezes. Lembrando que o jogo contra o Marrocos é no dia 25 de março, e eu estou bem ansioso pra ver essa nova seleção, né? Acho que a gente já estava um pouco cansado da era Tite, e eu estou com esperanças pra essa nova era da seleção. Vamos ver como é que vai ser esse jogo, como é que esses jogadores vão se sair nesse jogo contra o Marrocos. Lembrando que o Marrocos foi um dos destaques da Copa do Mundo, uma das grandes surpresas, e esse jogo promete bastante, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, tamo junto, valeu, falou! Tchau!